Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show E Pablo Marçal comprou o cinturão de popó E ainda mais desafiou ele em 30 minutos Em uma luta que ele poderia reconquistá-lo Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou Pode começar Trouxe pra ir esse cinturão, tem 21 anos que eu ganhei Tá aqui a mesma mala, cinturão de super campeão do mundo Por ter defendido meu cinturão 10 vezes eu ganhei esse cinturão E hoje é pra vocês Esse cinturão, esse cinturão aqui Abre aqui pra mim É só pra campeão Mas se eu for aí Eu quero dar alma à conclusão Pera aí, pera aí Pera aí, calma, não é luta não Pera Calma, calma Esse é o cinturão Tem outro? Tem outro? Tem outro, pai Aí, ó Será que ele paga? Trezentos e... Ele paga o trezento Esse é o 320, o outro Esse é o seguinte Pera aí, pera aí Pessoal, olha só, olha como vou lutar com o Paulo Marçal, peraí. Qual foi o seguinte? Esse cinturado é o nosso campeão. Qual foi o desafio? Você falou que deu 30 minutos de treino. Não, mas eu acho que vou botar um amigo meu lá. Vou botar um panetão lá, papai. O cinturão é meu e eu te dou 30 minutos de treino de volta. Qual foi o seguinte? Eu vou deixar esse cinturão na imagem, cinturão é dele. Eu coloco outro cinturão. Mundial, campeão mundial. Eu sou quatro vezes campeão mundial. Um ano é nosso campeão. E quando a gente volta do jogo, você fala luta comigo. Me presta esse cinturão então aqui. Pra desafiada, tomar de volta, eu já comprei. O dia, a hora que você quiser. É a ré, o outro. Não vem pro play. Então já vamos tirar a foto. 30 minutos, você vai ganhar de novo. Mundial, um ano é nosso campeão. E quando a gente volta do jogo, você fala luta comigo. Me presta esse cinturão então aqui. Pra desafiada, tomar de volta, eu já comprei. O dia, a hora que você quiser. Carregou. Não vem pro play. Então já vamos tirar a foto. 30 minutos, você vai ganhar de novo. Mundial, um ano é nosso campeão. Segura aí. Vamos embora. Tudo bem. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Gente. Vai levar no lago. Comendo como é isso agora. Claro. Corajoso! Opa! Corajosa sou eu esse aqui. Vamos lá. E aí galera, o que vocês acharam desse desafio novo? Pablo Marçal é corajoso ou não é? Deixa nos comentários o que achou, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tchau.